Escola Municipal, Capitão Morbelo Vendramini. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, olha só! Vamos lá, turvinha, vamos estudar um pouquinho, né? Hoje é 5 de outubro de 2021, né? O nome da nossa escola aí, Escola Municipal, Capitão Morbelo Vendramini, o nome da professora, o seu nome, né? Estamos de volta para mais um dia de atividades. É muito bom ter vocês por aqui. Então, faça as atividades com bastante capricho e atenção. Eu confio muito em vocês. Então, olha só! Agora, a gente vai ler aí o alfabeto que está aí, né? Depois que você ler o alfabeto, você vai escrever no seu caderno. Para as crianças que estão treinando a letra cursiva, você já pode fazer de letra cursiva. Tudo bem? Então, depois, né? Você vai, ó... Número 1. Leia os versos sobre o direito das crianças do livro Ruth Rocha. Agora, reescreva em seu caderno e conte as palavras, né? A quantidade de palavras aí. Então, olha só! Isso aí é um pedacinho, né? Do livro da Ruth Rocha, né? O direito das crianças. Tem que ter nome. Criança tem que ter lar. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Então, aí você vai responder aí, né? No seu caderno, quantas palavras foram usadas nessa parte aí do livro da Ruth Rocha. Combinado? A professora propôs um desafio às crianças do terceiro ano. Escreveu uma frase sobre o direito das crianças. Porém, não separou as palavras. Então, olha aí. Então, qual que vai ser o seu trabalho, né? Você vai ter que reescrever essas frases... Essa frase aí no seu caderno, né? Colocando o espaço entre as palavras, né? É um direito das crianças. Então, olha aí. Tá bem embaralhada aí, né? Sem espaçamento. A gente fica complicado. Então, quem vai descomplicar vai ser você. Combinado aí, crianças? E agora, as palavras são formadas por sílabas. Nós já vimos isso, não é verdade? Então, número três. Você vai organizar as sílabas para formar palavras. E depois, você vai ilustrar a palavra que você formou. Tudo bem? Então, vamos lá? Número quatro. Na escola, as crianças estavam brincando de representar os números com desenho. Veja como eles combinaram. Um quadrado vale uma unidade. Um retângulo vale dez unidades. Então, você agora vai fazer da mesma forma que as crianças. E vai fazer com esses números aí a seguir. Trinta, número vinte e um, vinte e seis e treze. Combinado, crianças? E agora, eu quero que você vai fazer aí uma entrevista com um adulto aí da sua família, né? E vai registrar aí no seu caderno, né? Letra A. Você vai registrar o nome da pessoa que você tá fazendo essa entrevista. Letra B. A idade que ele tem. Letra C. Aí, você vai colocar aí. Que brinquedo que ele mais gostava quando ele era criança? E letra D. Qual a brincadeira que você gostava de brincar quando era criança? Então, isso daí você vai perguntar pra uma pessoa adulta aí na sua família. Combinado, crianças? Então, vamos ver que será que vai ser a resposta deles, hein? E tchau, tchau. Valeu por hoje. Eu te espero amanhã. Beijinhos.